Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Faz 20 anos que o jornalista Donizete Adalto foi assassinado. Assassinado de maneira cruel, assassinado de maneira bárbara, em Teresina, na Avenida Marechal Castelo Branco. Existe até uma homenagem a ele, um busto, que foi construído por seus admiradores, seus fãs do programa de televisão. O Donizete era um grande poeta, um jornalista irredento, um jornalista irreverente, principalmente isso. E por isso mesmo era muito admirado pela população. Donizete Adalto era um jornalista como já não existem mais nos dias de hoje. Eu sei que tem muita gente que diz que ele era chantageista, que diz que ele, na verdade, fazia uma espécie de porta-voz da chantagem para o grupo Meio Norte, para o empresário Paulo Guimarães. Mas eu prefiro acreditar naquilo que eu sempre vi pela televisão, naquilo que eu sempre tive nos meus diálogos com o próprio Donizete, uma vez que trabalhamos juntos durante algum tempo no sistema Meio Norte. Antes, quando eu trabalhava no Correio do Piauí, eu já o conhecia e tive também a oportunidade de manter diversos contatos com ele. Também bastante oportuno o momento em que nos encontramos, ainda antes, quando ele tinha um jornal Comando, no começo dos anos 90, e eu tinha em alto o jornal Imprensa. E aí a gente mandava imprimir os jornais na gráfica do Jornal da Manhã. E a gente sempre se encontrava, estávamos ali sempre conversando, dialogando, e tratando sobre as coisas do jornalismo piauiense, de como é difícil ser jornalista no Piauí. Por conta dessa elite, que é uma elite realmente política, de pessoas que não sabem viver sem o poder. E era uma das grandes preocupações que nós tínhamos na época como jornalistas, exatamente como se pode combater, de modo a garantir que o povo tenha realmente a inserção nas políticas sociais, sem que isso seja uma esmola, sem que isso seja uma enganação, uma grande ilusão, como veio a se tornar na época do governo do PT. Mas é impressionante como 20 anos depois, até hoje não se tem o julgamento do caso Donizete. Já foram presos os matadores, o Pesão e o Ricardo. Eles foram, inclusive, beneficiados pelo sistema de progressão de regime, que é previsto na lei, depois de um certo período de prisão, parece que um sexto da pena, a que foram condenados pelo assassinato. E já estão em liberdade. Eis o grande problema, não é? Porque no Brasil é assim, você mata e não tem absolutamente nada. Você fica preso aí 3 anos, 4 anos, e progride para o semiaberto. E vai ser... Esse negócio de semiaberto é uma grande balela no Piauí, porque, na verdade, não tem nem quem fiscalize os presos. Imagine o elemento que está fora da prisão, que está cumprindo a progressão, que foi cumprido a progressão e está cumprindo o regime semiaberto, progrediu para o semiaberto. É o caso do Pesão e do Ricardo evangelista. Eram dois policiais militares ligados ao esquema do Correia Lima e que foram contratados, segundo a acusação do Ministério Público, para assassinar o Dona Izete. Agora, eu estou querendo falar com o Djalma Filho. Está aí o Djalma, que não quer falar ainda e tem, lógico, as suas razões. É um direito dele, não é? Publicamente, ele não quer se manifestar ainda. Mas vamos aguardar. Porque, de qualquer modo, existe um mandante para o crime, vez que os executores foram devidamente condenados, né? Já cumpriram, inclusive, a pena a que foram condenados. Então, não faz sentido você imaginar que não existe alguém acima deles que programou esse crime, que contratou esse crime, que pagou por esse crime. Pode ser o Djalma Filho. Pode não ser o Djalma Filho. Pode ser outra pessoa. O próprio Djalma Filho, à época, apontou outros interessados na morte do jornalista Dona Izete Adalto. Ele apontou. Inclusive, na imprensa, ele fez matéria, as denúncias, levou o caso ao âmbito nacional para dar uma amplitude maior e até mesmo poder garantir-se na sua defesa. E, lógico, ele tem também, como ele próprio disse, os seus argumentos. Vamos aguardar, então. Ele prometeu essa entrevista. eu prometo a você, meu caro espectador, que vamos trazer esse material aqui com exclusividade. Ele talvez nem dê entrevista para outras pessoas ou dê entrevista para outras pessoas. Talvez onde ele fale por aí afora seja de maior importância do que aqui conosco. Mas o fato é que eu acompanhei tudo lá na época, não é? Acompanhei o próprio Dona Izete, a sua campanha para deputado federal, 4% ele tinha, faltando poucos dias para a eleição, ele seria tranquilamente eleito. E a acusação do Ministério Público diz que o Djalma, que era candidato a deputado estadual, teria praticado o crime, contratado o crime, a execução, para lucrar politicamente com isso como companheiro de chapa, causando na sociedade uma comoção generalizada e fazendo com que as pessoas que tinham interesse em votar no Dona Izete, votassem, então, em Djalma. Isso é o que diz o Ministério Público. Vamos aguardar o que diz a defesa e o próprio Djalma Filho. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.